Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns 12 anos Vamos sair da lama com os meus itens e ficaram Vira ao contrário, caixa Agora aparece Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Se vocês amam essa cultura Como eu gosto de lasanha Grita hip hop Demorou, agora que é no momento Percebi que o guinho Veio de corta-vento Mas você não consegue, você agiliza Pra quem não veio de limpador Corta-vento num para-brisa Amigo, agora que eu vim te assassinar Nessa vida então O Mota veio te ensinar Que na sua sina Você não consegue alcançar Se você é gradial medina No hype eu vou surpar E ae, a rima vem sozinha No hype eu vou surpar Já que o Mota já é cheio de dobrinha E você não consegue no improvisado E pra matar esse MC Eu nem preciso rimar dobrado Vim enterrar celebridade Igual cês tinha dos Lakers Cê quer sufar ou mais vai te matar Quero Slainter Não vai Só pra você passar E sem maldade truta Hoje eu Não vou pacificar Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Porque esse obeso tá vindo atrapalhar Dá espaço Só pra quem lembra do começo Ae, maluco, hoje eu vou te deixar do avesso Cê quer falar de hype? Eu sigo na humildade Não perca a batalha Mas não perca a dignidade É isso que eu falo pra você, seu cuzão Saber o que eu falar A minha percepção Saber incentivar o menor Seja em qualquer lugar Se ele te ver ou se te segura nos B.O. É isso, mano Vamos votar a consciência sempre Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas de Guinho Uou Mota Uou Guinho Uou É isso, Mota 1x0 Ae, o nariz tá perdido Certíssimo Nem ganha Nossa, funcionou É uma massa Uou 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 Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei 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 Ae Ae É fácil falar de hype Sem saber por onde eu passei Sem saber aonde eu pisei Com quem eu conversei Com quem que eu andei Aonde que eu tava Aonde eu trampei Aonde eu colei Tudo que eu fiz Você vem falar que tá na superfície Cê almeja o topo Mas não tem raiz Tá ligado? Eu vou explicar Mano aqui a saga continua Olha pro céu Olha como cê é grande Cê acha que a NASA chegou na lua Trutão A causa de você passar E lá de cima você vai cair Fi Avisa que eu vim tomar os ovos de ouro E o João do pé grande vai te sacudir Como o homem Calma Ele cortou Temorou Pode falar minha rima não é beat cong Como o homem não chegou na lua fim Porque hoje eu peguei meu espaço e conquistei estilo Yuri Gagarin Ih Cê não consegue meu mano Faço minha rima e ouvir Esse é um pequeno passo para a humanidade Mas é um gigante pra um MC Amigo Quero ver você ganhar Mano falou que o mar me mata fi Na verdade o mar me alimenta E eu volto reinando igualzinho Big Z Ah Cê não entendeu? Me arrimar Calma com a sua lombra Pode falar que meu verso é doce Porque ele chega sem pinta no Onda Segura quebrada Vamos ser justos com a gente mesmo Tá ligado? A gente tá aqui até esse horário O moleque fortaleceu nós de ter colado hoje de Osasco O Mota tá direto em barulhos Todo mundo que prestou atenção mano Todo mundo que ficou até o final Muito obrigado Vamos pra casa com a votação mano E seja assim mano Você mesmo É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Guinho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Mota Mota mais uma vez se tornou o grande campeão da Estudantes O maior O cara já fica em choque do Guinho Vai ficar em choque do Guinho Vai ficar em choque